Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta bem simples. Você se considera uma pessoa corajosa? Eu quero que você responda só em pensamento. Fica com isso e vamos lá. O meu objetivo aqui é ajudar você que está me assistindo a desenvolver essa coragem, que no fundo você já tem, para tomar decisões difíceis e adotar uma mentalidade de crescimento durante um processo de mudança de carreira, de mudança de profissão. Você provavelmente já considerou mudar completamente a sua profissão, mas imaginou um monte de desafios, certo? Mudar de carreira, gente, é muito mais comum no mundo moderno do que parece. Tem estudos que apontam que muitos profissionais passam por uma grande transição de carreira de três a cinco vezes na vida. Então, pensa ao longo da sua vida, tenta avaliar quantas transições você já teve. Se você teve menos que isso, e eu estou falando de grandes transições, não são pequenas transições. Então, você já pode ficar mais tranquilo, mais tranquila em entender que isso é possível. As razões, gente, para uma pessoa querer mudar de profissão, podem mudar muito, assim. Busca de propósito, insatisfação, mudanças no mercado mesmo, ou simplesmente um desejo de explorar outros interesses. Tipo um chamado interno, sabe? No meu caso, eu acho que foi tudo isso junto, quase, mas principalmente essa parte do chamado interior. Eu queria ser artista plástica, eu queria trabalhar com arte, eu queria trabalhar com pintura. Só que no começo a gente resiste, né? A gente duvida. E aí depois a gente percebe que a vida só encontra um alinhamento com o seu propósito quando você atende esse chamado. E às vezes é um processo longo, né? Eu quero que você escreva para mim aqui nos comentários qual profissão que você tem hoje e qual profissão que você quer ter. E não fique pensando se é fácil, se é difícil, se é possível, se não, se você tem estudo para isso ou não. Não importa. Gente, não importa a sua idade. Escreva genuinamente aqui nos comentários qual profissão você gostaria de ter. E não se limite. Eu, por exemplo, Lari, eu fiz direito, né? Trabalhei como servidora pública, área jurídica, tudo. E eu queria ser artista plástica. Hoje eu sou, eu consegui, digamos assim, né? Então escreve para mim a profissão que você quer ter, a transição que você quer realizar. Porque só pelo fato de você externar isso, você escrever isso, você vai já abrir um portão, não é nem uma porta, é um portão de possibilidades, acredite. Mudança de carreira, gente, é tipo você pular numa piscina gelada, que pode parecer assustador no começo, mas pode ser também revigorante quando você se adapta, né? E por que que muitas pessoas hesitam? Por que que muitas pessoas... O que que acontece quando a gente quer mudar de profissão só de pensar nisso? Vem um monte de barreiras, né? Barreiras mentais, outras barreiras um pouco mais palpáveis, tipo medo do desconhecido, insegurança em deixar essa zona de conforto que você tá. Por que que você vai pular numa piscina gelada se você tá quentinho ali, né? Mas e se tiver calor demais? Essa piscina gelada, ela não pode ser uma coisa boa pra você? Então pense nisso. Tem também um receio de fracassar, receio de julgamentos externos, isso é muito forte. Isso é tão forte que tem pessoas que passam a vida deixando um sonho na gaveta e por causa de inimigos mentais, por causa de medos que na verdade não existem, é medo de julgamento externo, né? Só que quem vive a sua vida é você, não são as pessoas que você tem medo do julgamento, é você, você tá na sua pele. E no fundo, essas outras pessoas, elas não tão nem aí, né? E um dia talvez você chegue nessa conclusão ou talvez já esteja nessa fase, né? No fundo, as pessoas não se importam tanto e a sua vida é sua. Pensa isso. Ai, mas e se eu fracassar nessa próxima profissão? Pode ter dificuldades financeiras? Nem sempre você consegue iniciar ali com o mesmo nível de renda que você tinha, né? Às vezes você precisa ter uma economia, um planejamento financeiro, uma gestão de tempo, uma adaptação, né? E existe também uma resistência social. Amigos, familiares ou colegas, o pessoal vai questionar a sua mudança, né? Isso aconteceu demais comigo, gente. Quando eu falava que eu queria deixar meu emprego estável, pra ser artista plástica, as pessoas chegavam a dizer que eu era louca. Você é louca? Né? Tudo que eu escutei, praticamente, era desmotivador. Ninguém apoiava e falava assim, é isso aí, vai, vai com fé, que a vida é sua, você vai ser feliz dessa forma. Não. As pessoas me falavam assim, mas e a sua aposentadoria, né? Artista, você vai passar fome, imagina? Mas o meu chamado, gente, era tão forte, que mesmo assim, mesmo com essa resistência social, esse desestímulo, eu segui em frente. E ainda bem que eu segui em frente. Outro exemplo que eu vou te dar. Mas você vai jogar fora anos de estudo e experiência que você já teve, né? E aqui tem as, umas lacunas de habilidades aqui que eu quero mencionar, que mudar para uma área completamente diferente da sua, pode exigir, sim, muito aprendizado. Você vai ter que aprender coisas novas. Mas eu vou te dar uma reflexão aqui, eu vou perguntar para vocês o seguinte, qual que é o seu maior medo, o maior de todos, assim, que surge quando você pensa em mudar de carreira? Aquele medo maior. Escreva para mim nos comentários se você quiser. Qual que é o maior medo que você tem quando você pensa em mudar de profissão? E aí depois você reflita comigo para compreender se esse medo é fruto mental, é coisa da sua cabeça, um inimigo mental que você tem, ou é alguma coisa realmente palpável, mensurável, existente. Se for existente mesmo, real, o que você pode fazer a respeito para você eliminar esse medo maior, esse medo grandão que te impede de dar esse passo, né? E o que é coragem na prática? Tá, Lari, mas o que é coragem? Coragem não é ausência de medo, né? É você agir apesar do medo. Então, veja se essas decisões aqui você não considera decisões corajosas. Deixar um emprego estável para seguir um propósito. Você acha isso corajoso? Reaprender uma nova área depois de anos de experiência em outra área. Você acha isso corajoso? Tem que ter coragem, gente? Sim, tem que ter coragem. Mas eu fico me perguntando, cadê aquela coragem que as pessoas tinham antigamente? E isso me dá até um ruim pensar nisso, porque parece que agora não existem mais pessoas corajosas, né? Só nos filmes, né? Porque até um tempo atrás as pessoas iam para a guerra. Os seus parentes, os seus antepassados, eles saíam de casa sem saber se eles iam voltar às vezes para morrer, porque eles tinham um propósito ainda de defender o país, um propósito vago, assim, mas eles iam, né? Eles iam com coragem ainda. As pessoas adoram ver filme de guerra, né? Nossa, que pessoa corajosa. Filmes com pessoas corajosas, corajosas no amor, pessoas corajosas no trabalho, na vida. A gente se sente atraído por isso. E por que isso é bonito nos filmes? E a gente se identifica com isso. Mas por que que hoje ninguém mais tem coragem de fazer nada, parece? Né? Eu não estou falando para você ir para a guerra. Eu fiz uma analogia aqui para você entender como coragem aqui é uma coisa que a gente precisa refletir sobre. E entendo uma coisa muito importante e útil para você. Não existe começar do zero. Ninguém começa do zero. Eu poderia falar uma aula inteira aqui sobre isso, mas não é o foco desse vídeo. Mas quem fala assim ah, vou ter que começar tudo do zero, na verdade você não percebe que você tem toda uma experiência de vida até aqui, independente da sua idade, hoje, do que que você fez, do que que você não fez. Você tem uma sabedoria dentro de você, uma experiência, você viveu situações, você aprendeu, e conhecimento é uma coisa multidisciplinar. Tudo que você aprende na sua vida é útil para várias outras coisas, em outros campos, campos, né, e você vai entender isso depois. Então, não existe começar do zero, tá? Vamos seguir nessa aula. Eu vou te dar estratégias agora, presta atenção, estratégias para você tomar decisões corajosas. Isso vai te trazer uma clareza, talvez, que está faltando na sua vida. Então, presta atenção, eu vou desenhar isso até para não ficar, para ficar bem didático para você. Esse é você, né, aqui, uma pessoa. Você tem que se perguntar o seguinte, aonde que eu quero estar, onde que eu quero estar daqui cinco anos? Cinco anos. Você já parou para pensar nisso? Né? E aí, você pensa o seguinte, como que a decisão que você toma hoje contribui para esse futuro desse teu objetivo daqui cinco anos. Só reflita sobre isso, faça esse exercício. E aí, você tem que adotar aqui o princípio do pequeno passo. É um passo por vez. Esse é o tamanho da sua perna. Você vai um passo por vez. a maioria das pessoas quer chegar até aqui por teletransporte, né? Não vou me teletransportar aqui para um sucesso da minha carreira nova, né? E cadê isso aqui tudo no meio? E cadê a coragem? Né? Tá lá nos filmes, né? A coragem. Então, não precisa mudar tudo de uma vez só. Você começa com ações menores. O que são essas ações menores, esses pequenos passos? É um curso, é um networking, é um projeto paralelo, você vai mentalizando, você vai visualizando você mesmo fazendo outra coisa. Existe uma regra que é bem complexa. Acredite em mim, envolve ciência, psicosibernética, tudo mais relacionado ao seu sucesso, mas dá para simplificar ela de uma forma bem clara. você primeiro precisa ver, depois ser, depois ter. Essa é a ordem, você é, depois você, desculpa, você vê, depois você é, depois você tem, né? E isso acontece durante esse percurso aqui. Você vê, ver, aonde você quer chegar. Depois aqui, o como é o ser e depois é o ter. é assim que funciona. O princípio do pequeno passo. E você tem que diminuir a importância do erro. Por quê? Se eu fracassar, o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso ter uma mentalidade de crescimento, né? O que é uma mentalidade de crescimento? É você compreender que habilidades podem ser desenvolvidas com esforço, prática, aprendizado. É você ser antifrágil. Já ouviu o conceito de antifrágil? É você usar obstáculos como oportunidades. Então, imagina assim, você pensar eu não sou bom nisso. Isso é uma mentalidade fixa. Ao invés de você falar eu não sou bom nisso ou eu não consigo, você tem que falar assim, eu não sou bom nisso ainda. Essa é uma mentalidade de crescimento que vai fazer você dar passos e chegar mais perto do seu objetivo. se você gosta desses assuntos, se você quer aprofundar mais sobre esse negócio de mentalidade, etc. Tem três livros aqui que eu vou recomendar pra você. Mindset, antifrágil e psicocibernética. Tá? Como você vai aplicar essa mentalidade de crescimento numa transição de carreira? Lari, poxa, você tem que ser aprendiz novamente. Então, você vai ter que encarar essa transição como uma oportunidade para aprender. Sim, você vai sair da zona de conforto, mas sim, vai valer a pena. Você vai encontrar mentores, especialistas, alguém que te ajude a acelerar esse processo. E você precisa celebrar pequenas vitórias. Cada passo que você der, cada curso que você concluir, cada aprendizado que você tiver, você vai celebrar isso. Você vai ter um feedback positivo da sua própria cabeça, desses passos importantes. E aí, você vai reconhecer esse progresso que você está tendo em direção lá a você daqui cinco anos. Cinco anos é um exemplo, gente, mas isso pode ser um período mais curto, né? E você tem que se comparar sempre com quem você era no começo, né? Se você está evoluindo. Eu já falei isso mil vezes aqui na internet, eu vou continuar repetindo. Não se comparem, com quem você acha que é melhor do que você. Você tem que se inspirar nessas pessoas e você se compara somente com você mesmo no dia de ontem, anteontem. Se você está melhor, mais direcionado, indo em direção ao que você quer hoje em relação a ontem, ótimo, você está evoluindo. E eu quero que você faça um exercício prático aqui comigo, é bem fácil. Você vai escrever duas coisas, presta atenção aqui. gente, duas coisas você vai escrever. Pode escrever num papelzinho aí se você quiser na sua casa. Você vai escrever um pequeno passo que você pode dar ainda essa semana pra você avançar nessa transição de carreira. Qual que é um pequeno passo que você pode dar ainda essa semana pra você avançar na sua transição? E o segundo, você vai escrever uma habilidade que você precisa desenvolver, que você precisa pra essa transição de carreira. e como que você pode começar essa habilidade. São só essas duas coisas, é um exercício prático que ele pode ser aqui, ó, o grande start pra você, de repente, mudar a sua vida. Gente, coragem e mentalidade de crescimento anda lado a lado, né? A mudança, ela não é fácil, mas é onde o crescimento acontece. Então, você tem que acreditar no processo, né? Acreditar na sua capacidade de adaptação. Eu adoro uma frase que diz o seguinte, não é o mais forte que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Talvez você já tenha lido isso no Instagram, em algum lugar, né? Enfim, isso serve pra tudo, gente, serve pra natureza de um modo geral e serve pra humanidade e serve pra sua vida particular também. Não é o mais forte que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, pensa isso pra sua transição de carreira. e promete pra mim, de preferência, até escreve aqui nos comentários pra afirmar, pra você marcar, pra você dizer pro universo que você não vai viver uma vida à toa, que você vai dar um compromisso público aqui pra mim, que você vai dar um próximo passo em direção a uma carreira mais certa pra você. Porque, afinal, você é uma pessoa corajosa, não é? Você não falou pra mim? Quer dizer, você falou pra você mesmo, você é uma pessoa corajosa. Às vezes, só falta uma oportunidade pra você demonstrar isso, né? Pra você colocar isso pra fora. Porque olha só os benefícios de uma transição de carreira aqui que eu vou falar pra você. Realização pessoal. Gente, trabalhar com alguma coisa que alinha os seus valores, as suas paixões, todo mundo quer isso, todo mundo quer isso, e é possível, diariamente as pessoas conseguem isso. Às vezes, você só precisa se autoconhecer melhor, se entender. Quem é você? Não é uma pergunta fácil essa, né? Você não é o que você faz. Você é algo muito maior que isso, né? Você não pode se prender, se limitar numa caixinha, você é muito mais versátil do que isso. E se tem um conselho que eu posso te dar, é, saia das distrações do seu dia a dia e comece a tentar compreender quem que é você de fato. O que que você gosta? O que que você gostaria de fazer da sua vida? Como que você seria feliz? Que passo que você pode dar em direção a isso? Qual que é uma rotina perfeita para a sua vida? Começa a visualizar isso. Outro benefício, além da realização pessoal, que por si só já é a glória, né? É a sua renovação profissional, porque você vai ter estímulos mentais e emocionais em aprender coisas novas e isso é muito bom, isso é muito bom para você, para sua família, para os seus próximos passos, para o seu futuro. Você pode se adaptar a áreas com maior demanda, né? No futuro, tem muitas profissões que surgem todos os dias hoje. Eu lembro quando eu fui fazer vestibular, olha só, parecia que eu só tinha três opções, né? De vestibular. Isso mudou, gente. Aliás, o próprio diploma hoje, ter um diploma, não diz muita coisa que nem dizia 20 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, porque empregos surgem e se estímam a todo momento. O que que hoje funciona, gente? Você é o seu trabalho, você é a sua profissão, mas quem é você? Né? Se você ainda não sabe, faz um esforço para você descobrir quem é você. Entra no modo caverna se você precisar. E aí você vai ter compreendido tudo, depois você vai voltar aqui e vai me agradecer. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui e vai me agradecer, tá? Eu vou te dar uma pergunta-chave aqui para você entender essa sua profissão. O que que te atrai nessa profissão? Quais são as habilidades que você tem hoje que você pode transferir para essa profissão nova? Tem ouro escondido aqui, gente, porque conhecimento é útil sempre, independente da sua área. Como assim? Eu quero dizer que quem entende de moda pode ser muito útil numa empresa multinacional. Quem entende de combinação de cores pode ser muito útil como chefe de restaurante, chefe de cozinha, porque a pessoa tem um conhecimento ali que agrega naquela outra profissão de uma forma tão única, tão especial em relação à experiência que ela tem, que isso encaixa e vai transformar você num profissional melhor, né? Por isso que a nossa experiência de vida é sempre válida. Em algum momento você vai usar o que você já aprendeu, sei lá, em geografia, você vai conseguir aplicar num contrato. Por incrível que pareça, gente, isso é lindo. Isso é muito legal. Então você está disposto a aprender novas competências e utilizar o que você já aprendeu até hoje. Lembra daquela história de que não existe começar do zero? É mais ou menos nesse sentido que eu estou falando aqui. Você não conhece nenhum artista plástico profissional? Vai conhecer. Vai visitar o ateliê de alguém. Vai ver uma exposição na sua cidade. Entra em contato, pergunta, se informe, faz uma pesquisa de mercado, converse com profissionais da área para você entender quais são os desafios reais, o que que te atrai nessa nova profissão? Digo e repito, né? E aí você vai ter que avaliar se você vai precisar fazer algum curso, alguma certificação, você precisa estar de olho na internet, o que que está acontecendo e fazer um planejamento financeiro, sim. Porque, gente, você tem que considerar uma transição gradual, às vezes, né? Por exemplo, você, num período ali, trabalhar na sua transição, no outro você tem outro emprego, mas assim, fazer uma gestão de tempo de forma que você consiga ter uma transição de carreira, por mais que ela seja mais lenta, né? E, às vezes, ser mais lenta tem suas vantagens também. Eu vou fazer uma analogia aqui para você entender e mudar tudo na sua cabeça sobre esse negócio de transição de carreira. Eu vou desenhar aqui, inclusive, porque, gente, a segurança das coisas a gente só consegue quando termina essa coisa. E olha só o que que eu vou fazer aqui. Esse aqui é você, digamos que você está lá pintando, vou tentar desenhar um cavalete aqui, você está lá pintando o seu quadro, o pincel aqui, no seu ateliê, né? Beleza. Você só vai saber se o que você está pintando ficou bom quando você terminar, certo? mas, principalmente, as outras pessoas. As pessoas da sua família, as pessoas que você conhece, né? Elas vão ver, elas vão julgar isso quando isso estiver pronto. Mas, enquanto você está nesse processo, e aqui a palavra processo é muito importante, enquanto você está nisso aqui, só você sabe o que que você está fazendo. pronto. Quer ver um exemplo? Meu marido, ele sempre entra no ateliê, ele pega um quadro lá no meio do caminho, e ele sempre fala a mesma coisa. Nossa, que esquisito esse quadro. Nossa, mas esse quadro está ficando estranho. Aí ele fala assim, amor, mas o que é isso que você está pintando? e eu sempre repito para ele, você sempre fala isso, porque você sempre vê o processo, mas quando ele vê o quadro pronto, ele fala, nossa, ficou lindo, eu não imaginava que ia ficar assim. E, gente, essa história se repete, é incrível, mesmo ele sabendo disso, isso acontece. Então, no começo, é só insegurança, mas depois, se você superar essa barreira de entrar no processo, você vai ver que o resultado final importa, e aí você vai parar de se importar com o que os outros pensam, e quando alguma coisa está em construção, e aqui eu quero que você imagine a construção de um prédio mesmo, você está lá numa cidade, o que acontece na construção de um prédio? Primeiro eles cavam um buraco, tiram terra, aquela bagunça, aquela sujeira, cavam o buraco, tiram a terra, tiram a terra, e aí vem as vigas de sustentação. E aí a construção leva um tempão, e ninguém sabe, quando você olha de fora, você vê que está tendo uma construção, mas é tudo muito feio, é tudo muito sujo, bagunçado, barulhento, você não consegue identificar se aquilo é uma casa, se é um shopping, se é um prédio, o que é aquilo. E aí de repente, começam a subir os andares desse prédio, mas ainda é uma construção feia, ainda é uma construção que tem sujeira, que tem bagunça, que tem barulho, você não sabe quantos andares vai ter aquilo, você não sabe se vai ser bonito ou não, você está olhando de fora, você só vê uma construção, algo sendo construído, né? Mas no final tem aquela obra pronta, e a obra pronta, ela só ficou linda, ela só se concretizou, porque ela passou por todo esse processo, ela atravessou tudo isso. E ambiente, gente, faz toda a diferença, porque pensa comigo aqui, se você é uma pessoa que está vendo essa construção de fora, você vai julgar de uma determinada forma, mas se você é um engenheiro, um pedreiro, ou qualquer pessoa que esteja lá dentro dessa construção, o que você está vendo ali? Você não está vendo sujeira, poeira, barulho, bagunça, você está vendo uma evolução, você está vendo algo sendo construído passo a passo, e é essa mentalidade que você tem que ter, de você entender que você vai construindo, a sua construção, você domina, você entende esse processo, e as pessoas ao redor, elas vão querer julgar você com base no processo, mas, elas não estão enxergando o final, você sabe qual vai ser o final, você imagina ele, mas as outras pessoas não, então, ambiente, tenta reparar se as pessoas que estão ao seu redor, às vezes, não estão enxergando só poeira, né, quando você fala em transição de profissão, essas coisas, porque às vezes, a pessoa acha que só tem bagunça ali, né, e isso aconteceu comigo, eu passei para uma transição de carreira que as pessoas ao redor não acreditavam que eu ia realmente fazer aquilo, tanto que a palavra que me falavam, depois que eu fiz isso, que eu tomei essa decisão, as pessoas vinham com admiração, quem falava, você é louca, mas ia isso, ia aquilo, não sei o que, as pessoas depois vinham admiradas e falavam, nossa, como você é corajosa, então, percebam como aquilo se transformou numa virtude, porque eu acreditei em mim, eu confiei no meu processo, se eu não tivesse confiado em mim, se eu tivesse me importado ali com o que o ambiente estava me falando, porque eles estavam olhando de fora esse processo de transformação, se eu desse voz a isso, eu nunca ia construir meu prédio, vocês percebem como isso é importante, como isso é decisivo na sua vida, eu não estou falando aqui que você tem que sair desse vídeo e tomar uma super decisão drástica na sua vida, não, você vai construir isso e por isso que o nome se chama transição, com base na sua realidade, com base no seu chamado interno e esse negócio de chamado interno é uma parada tão forte, tão decisiva, que se você realmente já sentiu que tem um chamado, olha pra isso, assim, olha com carinho, porque você vai se agradecer depois por ter dado atenção a algo que vai te trazer um alinhamento pessoal e profissional e isso é o que todo mundo quer, quem passa pra uma transição de carreira, pensa nesse alinhamento de realização pessoal com o profissional. Se você viu essa aula até aqui, eu digo os meus parabéns porque indica que você é uma pessoa completamente diferenciada de todas as outras, que você está aqui na internet, mas você está vendo um conteúdo que é extremamente relevante pra você, pra sua carreira a partir daqui, pra sua família, pro seu futuro. Você já está com uma visão e uma mentalidade de mudança, de evolução, pessoal. E eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo e que isso te ajude a alinhar a sua vida ou seu propósito. Talvez você tenha um chamado aí dentro de você. Você já parou pra pensar nisso? Você já escutou ele? Você já olhou pra ele? Então faça isso por você. Um forte abraço e até a próxima.